Tô aqui em Bragança, ou não, pertinho de casa, é talvez Vargem, não sei direito, com a Lorena, e a gente tá estreando o nosso novo brinquedo, e falar um pouquinho dele, é esse caiaque da Intex, modelo Challenger, o K2, que é para duas pessoas, a gente estava procurando um caiaque, já que a gente mora aqui pertinho da represa, algo para brincar, a gente pensou em um caiaque de fibra, mas devido a vários fatores, tipo preço, tamanho, praticidade, a gente optou por pegar esse inflável, até aqui foram nossos primeiros três quilômetros de remada, e coisas que eu achei interessante nele, no inflar, ele tem duas câmaras, uma que é basicamente a parte de baixo do caiaque, que tá aí o piso dele, o fundo, e outra, a parte de cima, dividido, é, lateral, a parte de cima, o que eu achei interessante pra caramba, porque vai que você faz alguma besteira e fura, eu acho que vai ser difícil você furar os dois pedaços, você vai ter que ter muito azar, então, mesmo que fure um, você tem um outro, uma outra câmara cheia pra se agarrar e remar até a beirada, além disso, os assentos dele, são infláveis e retiráveis também, dá pra tirar, que serviria também como um colete, num caso de emergência, bem que a gente não arriscou, a gente comprou colete, a gente pegou colete, e ele tem também um que vai aqui dentro, bem na, de baixo na proa, que é também pra preencher o espaço ali da proa, e também serviria como algo de emergência, uma boia de emergência, na proa dele, ele já vem com cordinha e tela, pra transportar qualquer tralha que você precisar, a gente usou, carregando nossas coisas nesse saquinho estanque, na popa, ele também tem a cordinha, que é essa preta, que já vem nele, pra facilitar carregar, e, outro fator que fez com que a gente escolhesse esse modelo, é que ele vem com semus, com semus de alumínio e de plástico, levinho e funcionais, Ah, ali embaixo, tá, a quilha, não sei se vai dar pra, pra ver, mas ele tem uma, uma quilha removível, porque se você for desse algum lugar com pedra, alguma corredeirinha, dá pra você tirar, achei ele hiper, mega, super estável, eu vi gente falando na internet que não era estável, mas, puta, acho que a pessoa falou, sem saber o que é um caiaque instável de verdade, ou ela pegou uma corredeira daquela também, né, Na faculdade eu cheguei a fazer canoagem, isso alguns anos atrás, não vou falar número, se não der da muita idade, mas, puta, é absurdamente estável esse caiaque, você tem que, pra você virar um caiaque desse, ou cair pra fora dele, você tem que se esforçar, Então, o que eu lembro agora é isso, eu comprei pela internet, pelo Mercado Livre, foi onde eu achei as melhores condições, preço, forma de pagamento e entrega, valeu a pena, um brinquedinho que vai ser muito bem usado aqui em casa. Mais uma coisa, você esqueceu, ele vem também com a bomba, Ah, é, ele vem com a bomba dupla, Isso, a bomba dupla pra inflar. E além da caixa, ela tem uma sacola, que está perdida ali dentro, e outra hora a gente mostra. Isso, é, vem com ele, bomba dupla e uma sacola pra transporte. Está escondida ou guardada ali, mas não tem nada de mais, é uma bolsa que cabe o caiaque desinflado. Ah, peso eu acho que ele deve ter só o caiaque, eu acho que são uns 15, 17 quilos, pelo que eu tinha visto, não lembro exatamente. Isso aí eu coloco aí na barra inferior aí do vídeo, direitinho qual o peso, e mais alguma informação que eu possa ter esquecido. Mas é isso, brinquedinho novo, divertido, estreado, apoiado. Foram nossos primeiros três quilômetros de remo aqui na represa, de muitos que virão. Daqui a pouco voltar. Agora a gente tem que voltar onde saiu, né? É, agora a gente tem que voltar onde saiu. Aqui até a gente está num lugar que lá no fundo, aquele pontinho ali mais alto é onde está o visual das águas, ponto de escalada que a gente sempre vai. Então a gente está vendo o visual das águas de um lugar que a gente está na água, que legal. Essas metas, essas metas linguagens fotográficas, né? E é isso. Não dá para ver, mas também tem pontos que a gente consegue ver a Serra do Lopo. Sim, a Serra do Lopo está aqui para trás. E ali no fundo, no reflexo, está o Guaripocaba. E a gente está bem nos nossos lugares preferidos, né? Daqui da região, o visual das águas onde a gente escala, a Serra do Lopo onde a gente faz trilha, e agora, como a gente mora uns 4, 5 km da represa, nada mais óbvio do que a gente ter algo para andar na represa. É isso aí. Foi um reviewzinho do caiaque. Espero que seja útil. Para quem está procurando algum modelo para comprar, valeu a pena. Se você tiver alguma consideração extra, deixa aí nos comentários do vídeo, deixa sua curtida, segue meu canal e aquele blá, 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 que todo mundo fique implorando quando posta um vídeo no Youtube. Mas é isso aí. Vamos remar! Tchau! Tchau!